Me amo, me perdoo, me aceito e me liberto Me amo, me perdoo, me aceito e me liberto Me amo, me perdoo Me aceito, me liberto Me amo, me perdoo, me aceito e me liberto Me amo, me perdoo, me aceito e me liberto Me amo, me perdoo, me aceito Me libera